Uma mulher foi enquadrada na avenida 10 de dezembro, apontada como sendo pessoa envolvida no contrabando no descaminho. Depende do caso, né amigo? Aqui me parece que telefones celulares, nós estamos falando de contrabando, né? Não, de descaminho, descaminho. Por quê? Porque será que essa DOT é possível de entrar? Essa aqui é aquela tal da... você fala com ela, você conversa com ela. Fala, Alexa, faz tal coisa pra mim. Alexa, acende a luz. Alexa, liga a televisão. Alexa, liga a televisão. Agora o Theo tá com a mania de falar, Alexa, leia um livro pra mim. Não, ele escolhe o livro por esse diabo desse troço aqui, rapaz? É, ué? Olha que nível que nós estamos chegando. Aí a Alexa pega e cata lá o... Pois não, Theo. Começa a ler o livro pra ele. Não é? É mole? Não precisa nem folhar mais nada. Agora você escuta o livro. Não lê mais, você escuta o livro. Tá bem assim, né? Essa cidadã foi enquadrada pela polícia com esses materiais aqui, né? Além das... das Ecodot, além das Alexas, ela foi pega também com telefones celulares. Material que, se na fronteira tivesse sido efetuado o pagamento do imposto, não daria problema nenhum pra ela. Mas, pelo jeito, esse pagamento não aconteceu. O contrabando e descaminho geralmente é combatido nas rodovias. Mas também na área central, tá acontecendo. E tem gente sendo presa e produtos apreendidos. 70 assistentes virtuais, 50 aparelhos celulares e também uma mulher de 50 aninhos presa na 10 de dezembro. É de estranhar, né? A quantidade de objetos oriundos do Paraguai que está sendo apreendido aqui na cidade de Londrina. A gente sabe que é rota, mas é de estranhar que essas apreensões estejam sendo realizadas também aqui dentro da cidade. É muito comum a polícia rodoviária aprender, a polícia rodoviária estadual e a federal fazerem diversas apreensões. Mas, pelo jeito, eles estão mudando as estratégias, estão pousando aqui na cidade de Londrina pelo menos por uma noite, para que no dia seguinte façam a viagem geralmente com destino a São Paulo. Essa mulher de 50 anos estava embarcando no ônibus quando o setor de inteligência nosso, a P2, fez a sua abordagem. Receberam informações, receberam denúncia de que ela estava cometendo aí algum tipo de ilícito. Não estava claro. fizeram a busca pessoal, a revista nas suas bagagens e acabaram encontrando, então, toda essa quantidade de celulares e também desses aparelhos alexas. Essa mulher, então, foi conduzida lá para a Receita Federal onde ela foi apresentada. O boletim de ocorrência foi lavrado em seu nome e todo esse material foi perdido. A Polícia Federal instaura um procedimento e essa mulher vai responder à justiça a princípio por causa dos valores em liberdade.